Oi gente, sejam bem-vindos ao canal Arte Mirac. Eu sou a Rosana Alemitis e hoje eu vim trazer pra vocês um trabalho um pouco diferente, um trabalho muito simples pra quem tá começando. Olha, eu fiz a pepa e essa pepa ela serve como chaveiro, isso é uma ideia de lembrancinha. Ela serve como chaveiro ou você pode também colocar na caneca, colar, porque isso aqui é biscuit, você pode colar na caneca como lembrancinha também, tá? Pode colocar naqueles potes de plástico que vem doces pra colocar como lembrancinha, pode colocar em cima mesmo da caixinha da lembrancinha. Então isso aqui é uma ideia de lembrancinha super simples pra você que tá começando. Então, é isso aí, vamos lá. Vamos começar então. Eu pego um pedaço de massa, vou amaciar um pouco e alisar. Amaciei. Eu vou deixar uma espessura grossinha. Não muito fina, grossinha assim, dá uns 3 centímetros, uns 3 milímetros mais ou menos. Com essa espessura, eu vou cortar, vou recortar. Você pode fazer o formato que você quiser. Aqui. Vou fazer o formato primeiro. Aqui é o formato da pepa, da cabeça da pepa. E aí você recorta com uma tesourinha fina e faz assim, ó. Você vai recortando e vai girando. Não se preocupe com o excesso, tá? Com os barbas, excessos agora. Isso, pra quem quer começar, é um ótimo meio de começar a fazer lembrancinhas. Quando você tá começando com o biscuit. Agora, a gente alisa as quinas que a gente tá tirando a rebarba e a marca da tesoura, tá certo? Esse cantinho aqui, como ele é mais fininho, não dá pra fazer com esse... Então, eu vou fazer com uma espátula. Ou você pode fazer também com esteca, tá? Uma esteca lisa. Pronto. Bom. Aí aqui, eu já tenho o formato do bico da pepa. Da cabeça da pepa. Agora, vou pegar a massa no tom rosa, mais forte. E vou fazer o vestido da pepa. Pronto. Vou cortar aqui. Ajeitar pra fazer um encaixe assim. Tem que ficar certinho dos dois lados pra ficar bonitinho, tá? E aí, eu corto aqui. Pronto. Eu medi mais ou menos aqui onde eu quero acabar aqui no vestido. E... Daqui pra cá. E aí, vai ficar assim, vestidinho. Agora, eu corto... Assim. Ali isso. Vou ajeitar essa pontinha aqui, que é uma quininha. Uma quina. Ali isso, pra não ficar com a marca da tesoura. Nenhum dos dois lados, tá? Pronto. Agora, eu passo cola e cola esse pedaço. Agora, essa pepa aqui, ela é pepa tipo fada. Agora, eu vou pegar a parte tom de pele. E vou fazer as mãos e os pezinhos da pepa. É bem simples. Se você ficar fazendo assim com as mãos, vai marcar, vai fazer a marca do dedo. Não vai ficar igual. Por isso que, às vezes, você tem que fazer assim. Você pode até fazer assim pra espalhar um pouco a massa. Mas, ó, o jeito que ela fica, vai ficando fina num lugar só. Aí, você termina com a mão assim, tá? Agora, eu preciso de dois pedaços que serão os braços. E dois que serão as pernas também. Aqui. Braço. Tem que ficar igualzinho. Pronto. Uma ponta, eu dou uma achatadinha. E vou dividir essa aqui em três partes. A outra mesma coisa. Vou dar uma achatadinha na ponta. E dividir em três partes. Que é a mãozinha da nossa porquinha. Pronto. Agora, eu vou colar uma mãozinha aqui. Quando você corta, você precisa sempre dar uma modelada assim, pra não ficar a marca da tesoura. Porque não fica bom. Passa a cola aqui nessa mãozinha também. Pronto. Agora, na nossa outra manzinha. Vou diminuir. Deixar aqui. E ao invés de colar aqui, como não fica bem grudado, a gente tem que fazer um furinho. Pra essa mãozinha encaixar aqui. Bem legal. Ficar um encaixe bem legal. Assim, ó. Coloca a mãozinha. Coloca a mãozinha. E ok. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Beleza. E aí, ó. E aí, ó. Agora, eu preciso fazer as pernas da pepa. E aí, ó. esses até a mesma espessura vou cortar aqui vou cortar do outro lado e dividir essas perninhas em dois não esqueça de fazer aquele negócio que eu falei que é de deixar a ponta sem a marca do corte da tesoura agora antes de colocar minha perninha aqui eu vou fazer o sapatinho da pepa eu vou pegar aquela massa mais rosinha que tem e vou fazer um sapatinho da mesma cor do vestido peguei um tamanho muito pequeno de massa, passo a bolinha, passo um compridinho e vou dividir esse pedaço em dois faço uma bolinha e aqui eu vou fazer um buraquinho em cima pra que encaixe essa perninha tá fiz a bolinha, fiz um pedacinho, ficou oval, não ficou bem redondinho, ficou oval coloco a cola e coloco assim ó, com o sapatinho aí aqui eu dou minha ajeitada depois que eu colocar eu dou a ajeitada assim aí ficou o sapatinho da pepa, eu dou uma achatada tá vendo? pode ver que por cima tá achatado e aí de lado ficou assim e agora com o outro pronto, já tem também agora eu vou dar uma cortadinha porque tá muito grande ainda essa perna da pepa tá uma diminuída vamos ver aqui o tamanho ó, a perna dela é curtinha assim então agora eu vou cortar os dois no mesmo tamanho os dois isso pra você que quer começar a fazer agora lembrancinhas é um modo bem fácil de trabalhar com biscuit e de modelar e de modelar, começar modelando alguma coisa consegui aproximar minha câmera pra você ver melhor, enxergar melhor agora eu vou pegar vou fazer outro buraquinho aqui no vestido da pepa e segura assim ó e vou fazer outro aqui que é onde eu vou colocar a perninha da pepa tá? aqui e eu dou uma encurvadinha assim porque essa pepa vai ter asas porque ela tá ela é uma fada ela tá tipo voando pronto, agora vamos fazer as asas da pepa pra asa eu peguei rosa claro pele e coloquei branco misturei branco e eu vou fazer a asa deixa bem fina a massa pra asa bem fininha mesmo e aí você vai cortar no formato de um balão aqui vou fazer a outra asa vou achatar e vou afinar a massa agora eu vou cortar também e acertar aqui o formato que eu preciso tá? eu vou colar aqui primeiro eu vou ajeitar aqui pra ficar um jeito só de asa tá? vou esperar secar um pouquinho e já eu vou colar agora eu vou pegar um pedaço de rosa aquele rosa aquele rosa aquele tom mais forte e vou fazer um um canudinho uma minhoquinha com ele eu vou contornar a asa com esse com essa minhoquinha que eu fiz porque aí fica um bom acabamento e agora eu encaixo aqui e agora eu encaixo aqui você pode encaixar quando secar também pra ficar bem fixo bem durinho vou pegar o outro pedaço de massa que eu tenho e vou fazer mais esse mais uma minhoquinha tá? vou pegar fazer com esse aqui aqui eu vou precisar de duas coisas eu vou precisar de um pedaço pra fazer aqui os detalhes da pepa que aqui eu vou fazer a boca um pedaço pra boca vou tirar um pedaço pra boquinha e vou precisar de um pedaço pra fazer a varinha da pepa vou cortar um pedaço aqui pra fazer a varinha da pepa vou pegar mais um pedaço de massa rosa bem clarinho esse mesmo rosa que eu fiz aqui a asa da pepa e vou fazer uma minhoquinha bem fininha com essa minhoquinha eu vou fazer assim que vai ficar parecendo um colar da pepa cuidar pra você não cortar você vai marcar e rodar assim assim aí você vai pegar o melhor pedaço você achou que ficou vai medir e colocar esse colarzinho aqui tá? passa a cola e colo aqui corta o excesso pronto aqui na coroa nós vamos precisar de três bolinhas bem pequenininhas de três cores eu vou colocar uma verde clara uma rosa e uma roxinha é um detalhe da coroa colocar uma rosa uma verde e uma roxinha você pode dar uma leve achatada assim aí a gente já pode colar a coroa aqui também tem uma bolinha na varinha na varinha vou colocar uma bolinha verde você pode colocar a bolinha da cor que você quiser tá? ela é muito pequenininha assim coloca e pode achatar e aí essa o rizinho vai ficar assim aqui ó vou pegar minha pepa pra cá como eu esbarrei aqui no branco antes de secar do olho vou colocar mais uma vez tá bom? próxima etapa nós vamos pegar um pincel bem fininho pra fazer contorno na pepa contorno um contorninho rosa e e as narinas o focinho ó peguei um rosa bem clarinho eu vou contornar aqui porque eu preciso fazer o narizinho da pepa como ela tá de lado então a gente precisa fazer aqui em cima esse nariz tá? aí você pode contornar todo o rostinho dela assim como eu tô fazendo agora e agora com um tom um pouco mais escuro vou pegar o palito aqui e vou fazer um tom um pouco mais escuro pra me fazer as bolinhas da narina uns buraquinhos aqui é um tom um pouco mais escuro do que esse rosa aqui que nós passamos um dois prontinho agora vamos pegar tinta preta pra fazer o detalhe dos olhos vou colocar a bolinha aqui pra cima como se ela estivesse olhando pra cima assim e vamos fazer agora o rosadinho da bochecha da pepa com o rosinha vamos usar o rosinha bem clarinho que é esse daqui o blush prontinho prontinho essa é a nossa pepa vamos colar agora aqui a varinha e aí ela vai ficar assim e a nossa pepa ficou assim como eu já disse você pode fazer chaveiro de lembrancinha você pode colocar em caneco ou simplesmente colocar nas caixinhas em cima das caixinhas que decoram a mesa então dá pra você fazer várias coisas em cima do bolo também então a partir disso daqui você consegue fazer vários desenhos fazer pepa várias pepas pra você colocar começar a fazer as suas primeiras lembrancinhas jóia e é isso aí é o que eu tenho pra você hoje eu espero que seja muito proveitoso esse vídeo tá e continue nos assistindo dá uma fuçada lá nos outros vídeos que tem muito mais pra você tá bom um beijo e até a próxima né Vamos lá.